Olá a todos, eu sou Celso Pixinga, jogador do Brasil, São Paulo. Eu gostaria de mostrar-vos a minha técnica de slap. Espero que vocês gostem, gostem! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.